Esta cantilha não foi escrita para esta guerra, esta cantilha foi escrita para a guerra do Ultramar Mas tem muito a ver aqui, ou encaixa-se muito bem aqui, porque todos nos lembrámos já há muito pouco tempo Correu a televisão, um jovem soldado russo foi condenado, um jovem, um vídeo humano, uma criança Comenado a prisão perpétua, violência tremenda, por isso esta cantilha chama-se Cabecita Loira E vamos ver porque é que ela cai aqui Já foi Cabecita Loira Andou na escola da terra Já foi Cabecita Loira Andou na escola da terra Um dia de manhãzinha Um dia de manhãzinha Diz-se a Deus e foi à guerra Diz-se a Deus e foi à guerra Já sonhou sonhos de neve Já quis o mundo salvar Já sonhou sonhos de neve Já quis o mundo salvar Já não tem sonhos que teve Já não tem sonhos que teve Andou na escola da terra Andou na guerra a matar Andou na guerra a matar Já foi Cabecita Loira Andou na terra Andou na escola da terra Já foi Cabecita Loira Andou na escola da terra Diz-se a Deus e foi a guerra Amém.